Fala pessoal, eu sou o Capros e um a vocês mais um vídeo de moda no Warfare 3 e no vídeo de hoje estamos aqui para um vídeo de dicas, dessa vez de melhores classes das melhores armas da temporada 2 do MW3 Multiplayer. Botando ênfase que é a temporada 2, porque esse jogo anda recebendo muita atualização, então vira e mexe, uma arma horrível vira meta, uma arma meta fica horrível, então assim, eu esperei um pouquinho, até por isso que esse vídeo deu uma atrasada, para poder ver o que eles iam fazer. Porque parece que é esse aqui o meta fechado, pode ser que alguma coisa mude, mas cara, eu te garanto que essas armas aqui que eu mostrar, são as melhores armas dessa temporada, se você quer melhorar o seu jogo, tem que usar essas classes. Obviamente que as classes é opinião própria, então assim, use a classe como uma base para você montar a sua, porque cada um tem seu estilo de jogo, você pode preferir colocar um pouquinho mais de mobilidade, colocar um pouquinho mais de precisão, depende do seu jeito de jogar. Então usa essas classes que eu passar como base, porque ela encaixa para o meu estilo de jogo, que é agressivo, metendo louco e tudo mais. Você pode fazer essas alterações, mas eu te garanto que essa base e as armas principalmente são muito boas. Se você curtiu esse conteúdo e quiser mais vídeos de dicas, não esquece de deixar o like, também deixar um comentário e falar aí também na sua opinião, se tem alguma arma que eu não falei que passou despercebido, algum acessório que é muito bom para eu testar, deixa aí que sempre é bom compartilhar conhecimento. Sem mais demora, vamos embora para a dica de classe. Antes de mais nada, a base da classe, que são os packs e tudo mais, vou falar um apunhalado em geral aqui, que não mudou muita coisa daquele outro vídeo que eu fiz. Os melhores coletes, na minha opinião, ainda continuam sendo o de engenheiro e o de comunicação, por te darem buffs, né, o de comunicação, por exemplo, spotar no minimapa, aumentar o minimapa e tudo mais. E além de tudo isso, o que o engenheiro e o comunicação fazem de muito bom, na minha opinião, é te dar um aparato a mais. E tem muito aparato bom, né, o fantasma, o EOD, o máscara tática, o tenaz, o de carregar rápido, tem muita coisa boa naquele setor, por isso que eu gosto muito de usar esses dois coletes, né, dependendo ali a classe. Se eu quero usar o estimulante, eu uso o de engenheiro, se eu quero mais informação no minimapa, eu uso o de comunicação. Mas um novo colete que surgiu, que eu acho que vale a pena você dar uma olhada, é o traje ninja. Apesar de eu não gostar muito dele por tirar a sua luva, ele é muito bom porque ele libera o espaço da bota. E a bota, em algumas classes, vale a pena você usar uma outra de mobilidade pra bufar mais ainda alguma propriedade da sua arma. Mas, de maneira geral, fica isso, engenheiro, comunicação, e os perks aqui que eu gosto de usar sempre fica, principalmente na luva de assalto pra bufar o jumpshot, ou a luva de oportunista, se eu não tiver usando caixa de munição. Aqui na bota, tênis furtivo, com certeza, não tem a menor dúvida. Aparato sempre o fantasma pra não aparecer no minimapa, e se eu tenho um slot extra, varia aí entre o OD pra proteger o explosivo, máscara tática, o de comunicação pra poder pegar os tricks mais rápido, o coldre de carregamento, se é uma arminha que tem menos munição. Vai alternando, mas geralmente fica entre o OD e máscara tática, e tá aí as partes dos perks, equipamentos e tudo mais. Tático, estimulante e letal a Semtex. Melhoria de campo, uma dica, usa caixa de medicamento. Eu não sei se tá bugado, e quando eu soltar esse vídeo eles arrumarem, mas ela funcionava da seguinte forma antigamente. Você pegava um ela, na hora que você tomava o dano, instantaneamente sua vida recuperava, acabou. Não tem mais nada, você precisaria soltar outra caixa de medicamento. Porém agora, cara, quando você solta, pega, tomou tiro, recuperou vida, fica pela vida toda. Enquanto você não morrer, toda vez que você tomar tiro, ele recupera instantaneamente a vida. Eu acho que é um bug. Então assim, não fique dependente disso, mas fica a dica pra usar. Outra opção é a caixa de munição pra ter bala aí, pra você não faltar munição na sua arma principal. Vamos então agora começar com as armas e os seus acessórios. Primeiro pela RAM 9, essa SMG que acabou de chegar aqui na Season 2, e pra mim é uma das, se não a melhor SMG do jogo. Justamente porque ela tem muita mobilidade, muita precisão, uma cadência bem respeitável, um alcance muito respeitável pras SMGs. Um dano muito bom, e é completa, cara. Eu acho que com ela você tem tudo que uma SMG precisaria ter pra ser meta. Classe vai ser aqui, na boca. Silenciador pequeno Shadow Strike, já uma explicação em geral e única aqui. Esse silenciador é o melhor do jogo justamente porque ele não prejudica em nada a sua arma. Apesar de ele não trazer nenhum benefício, além de se esconder no minimapa, ele não vai te prejudicar em nada. Ou seja, não vai perder mira, não vai perder precisão. Então é a melhor opção. Ainda mais quando esse jogo e vários jogos anteriores ali do COD estão te prejudicando muito. Cada acessório parece que piora mais sua arma do que melhora. Então isso aqui é uma opção que é, mano, imprescindível usar. Silenciador pequeno Shadow Strike. Acoplamento Protetor de mão X10 Phantom 5, que vai aí. Esse Protetor, inclusive, eu uso em muitas armas. Porque além dele melhorar o seu recuo de maneira geral, ele te dá mais mobilidade. Então vai te dar velocidade de mira e velocidade de escorrida pra disparo. Que são dois atributos muito importantes pra você ganhar mais troca de tiro. Porque quanto mais rápido você mirar, mais rápido você dá dano no inimigo. Quanto mais rápido você tiver com a sua arma pronta pra atirar, né? Logo após você correr, tem aquele tempinho pra ele levantar a arma e poder atirar. Quanto mais rápido isso, mais rápido você vai atirar, mais rápido você vai dar dano no inimigo. Mais probabilidade de você ganhar a sua troca de tiro. Por isso que eu gosto de sempre bufar esses dois stats quando possível. E isso aqui, além de bufar isso, ele te dá precisão. Então, mano, é perfeito. Por isso que eu gosto de usar e tô usando aqui na RAM 9. Lente. Eu curto usar uma lente na RAM 9 porque eu não gosto muito da mira padrão dela. Óbvio que num ambiente controlável, né? Se você for ali na estação de tiro e começar a atirar, ele até que é preciso. Mas a questão é que no meio de uma troca de tiro, velho, aquilo lá, o circulozinho maior com o menorzinho da mira, acaba obstruindo muito a sua visão e você perde, às vezes, o inimigo. O que fica se movimentando, a tela tremendo, granada pra tudo quanto é lado. Vocês estão ligados como é. Então, eu gosto de uma mira, eu acho que deixa essa arma precisa demais. Coronha. Segunda coronha, revestimento. Coronha Hunger 5, pra melhorar a sua precisão sem prejudicar muita mobilidade. Apesar desse é bem pouquinho. Praticamente você não vai perceber. E por último, o cabo, a fita aderente retorte 90, a segunda fita aqui, que vai melhorar a sua precisão sem nenhum malefício. Vocês vão ver que durante todos esses vídeos, dessas classes aqui, eu vou prevalecer nos acessórios que menos penalizam a sua arma. Porque, cara, tem acessório que, como eu disse, pode até melhorar alguma coisa, mas piora tanto que parece que é melhor você não usar nada nela. Então, fita aderente retorte 90, usa essa classe, cara. Confia que essa arminha é muito boa, velho. É delicinha de jogar. Passando agora pra próxima, nós temos aqui a BP-50, a nova assault, que eu já tenho uma dica pra você. Não use essa arma achando que é uma assaultzona. Ela é um híbrido, ela é uma assault e uma SMG. Ela é perfeita pra você que gosta de rushar, que gosta de mobilidade, mas se incomoda com o alcance das SMGs e com o dano das SMGs, que muitas vezes parece que atira pipoquinha, né? Essa arma, ela é um híbrido perfeito. Ela não vai bater de frente com uma hougar de longo alcance. Ela não tem muito alcance. Só que no curto e médio alcance, ela reina. Muita mobilidade, precisão absurda. Essa arma é laser, é muito, muito precisa. E, velho, principalmente, como eu disse, mobilidade é a cara dela. Então, nessa classe aqui, a gente vai usar o Shadow Strike pra tirar do minimapa. Protetor de mão X-10, mesma justificativa. Melhorar a precisão sem piorar nenhum stats e melhorar, na verdade, a mobilidade dela. O cano pesado, Lore 9. Por mais que esse cano prejudique um pouco a mobilidade, ele é essencial porque essa arma não tem alcance, como eu disse, né? Ela tem um alcance de 14 metros ali. Isso aqui consegue elevar ela pra 16, pelo menos, já torna ela um pouco mais competitiva. Além de melhorar mais ainda o recuo. E por mais que a gente tenha prejudicado os stats, vocês estão vendo? 205 milissegundos de tempo pra DS e 180 milissegundos pra velocidade de corrida pra disparo. Nessa arma aqui é absurdamente rápido ainda, velho. Não vai ser algo que vai te prejudicar. Coronha. A última coronha, coronha moate 40. Essa coronha eu acho que é até bugada, velho. É muito bizarro você ver uma coronha que melhora tanto o recoil, 25%, e ainda assim melhora a velocidade, a mobilidade dela de corrida, a mobilidade de velocidade pra atirar. É absurdo existir isso, então, sendo absurdo ou não, você usa, que vai deixá-la muito boa. E carregador de 45 projetos. Essa arma, como eu disse, mano, você vai voar pelo mapa ao mesmo tempo que você tem uma consistência muito maior do que se você pegar uma SMG, que no médio alcance vai peidar na farofa, velho. Uma outra dica extra, cara, use o traje ninja junto com a botas de perseguidor. Porque essa bota aqui, ela dá mais mobilidade de strafe, né, pra você, enquanto tá mirado, ir pra um lado ou pro outro. Eu vou até colocar aqui pra vocês verem, cara, essa é a velocidade dela, né, sem a bota de perseguidor, porque aqui não conta a bota, são só os acessórios. Ela é muito rápida, então você pode entrar nos corredores mirando. Outra coisa, a mira tática, a postura tática, olha a velocidade, velho. Você voa, o cara te perde de mira muito fácil. Se você juntar isso com a bota de perseguidor, é, mano, você vai entrar em todos os corredores mirando, vai já tá pronto pra troca de tiro e dá-lhe. Próxima arma da nossa lista é Striker 9, que foi bufada. E, mano, essa daqui é uma das rainhas do curto alcance. Uma dica é, não use essa arma no médio longo. Ou seja, um mapa como Subbase, você já vai sofrer muito. Por quê? Porque ela foi meio que retrabalhada, né, refizeram bastante essa arma, e ela virou uma das armas que mais matam rápido de curto alcance. Em compensação, ela vira uma porcaria de médio. Ela vai descer de 5 pra 7 tiros pra matar. Aí já complica pra você competir com outra arma. Então, usa no curto alcance, mas nesse curto ela é muito boa, velho. Na boca, Shadow Strike, padrãozinho. No acoplamento, Protetor de Mão X10 Phantom 5, padrãozinho também. Carregador de 40, porque ela cospe bala e 30 é muito pouco, e o carregamento dela é muito lento. Então, eu gosto de usar o 40 Projéteis. Empunhadura Saquim ZX, a primeira, porque melhora a precisão. Ela tem um reculzinho vertical, apesar de ser fácil controlar por ser mais pra cima. Mas é grande, então você precisa dar uma diminuída nisso. Então, aqui tá perfeito. E por último, mas muito importante, o cano Long Strike Elite, cara. Esse cano é essencial, porque justamente como eu falei, o alcance dela é muito ruim. Então, você tem que tentar bufar o máximo possível isso. Esse cano faz isso, além de melhorar a precisão. E mesmo que perca mobilidade, mano, ela vai mirar em 199 milissegundos. A velocidade corrida pra disparo é 102. É muito respeitável. Você vai ter uma mobilidade muito boa, precisão maior e mais consistência. Usa essa arma principalmente em mapas como o Grécia, você tem muito encontro curto cara a cara. O novo mapa, a Stash, essa arma faz um estrago em Stash, Carnificina, Shipman. Qualquer outro mapa pequeno ali que você tem muito encontro cara a cara. Vista, por exemplo, é um bom mapa pra você usar ela. Vale muito a pena. Esse MG aqui tá feroz. A próxima arma aqui é a melhor opção pra você jogar no médio-longo alcance, né? As assaltos foram bem nerfadas, ela era um meta absoluto. Além das MG serem bufadas, as assaltos foram nerfadas e a Roger não escapou. Só que o nerf dela ainda não fez ela sair do meta, na minha opinião. Ela é a melhor opção pra você jogar no médio-longo alcance. Então, mapas que eu citei como Afgan, Karachi, Subbase, ela vai reinar justamente porque ela tem um alcance muito bom, um dano muito bom e a precisão não é ruim. O problema é que ela ficou mais lenta, então até por isso que eu vou alterar uma coisa do que eu usava nela. Boca, Silenciador, Shadow Strike, padrãozinho. Acoplamento, importante você usar o mão Extend, porque como eu disse, ela foi nerfada na velocidade, ela tá mirando muito mais lento. Então, com ele ainda a gente consegue reduzir pra 280, e assim, ainda é pesado 280 milissegundos, mas é muito melhor do que ficar 300 milissegundos. Então, cara, usa esse protetor que é essencial. Cabo, eu gosto de usar a empunhadura Morn 20 pra poder melhorar a precisão aqui o máximo possível sem prejudicar nenhum outro Stats. Nós temos aqui no cano o Crio 6 Match, que vai melhorar a sua precisão, vai melhorar o seu alcance. E eu sei, ele vai prejudicar ali sua velocidade pra apontar a mira, só que sem ele, você tem um alcance de 36 metros, que é muito bom. Só que com ele, vai pra 44, cara. Essa arma, ela praticamente não vai descer. A quantidade de tiros que você precisa pra matar, ela vai ficar consistente o tempo todo, independente do mapa. E é justamente isso que você quer. A Hulger virou a arma pra você usar no médio e longo alcance. Então, bufe esse Stats, deixe o melhor possível, sabendo lidar, que você não pode sair correndo que não louco com ela. Ela é a arma pra jogar mais recuado, mais miradinho, mais pixel por pixel. Então, esse cano encaixa com uma luva. E mira, eu acho que é essencial, a mira padrão dela é muito ruim. Então, vai aí da sua escolha mesmo, na lente. Classezinha de Hulger, a melhor arma de médio alcance, na minha opinião. Passando então pra próxima, nós temos a WSP Swarm. Enquanto a Hulger é a rainha do médio e longo alcance, a WSP Swarm é a rainha do curtíssimo alcance. Eu tenho dúvida de qual que é melhor hoje em dia, se é ali a Hanove ou a WSP Swarm. Porque assim, a WSP Swarm, ela é comprovado, estatisticamente, a SMG que mata mais rápido no curto. O problema é que ela só serve no curto. É literalmente. Você passou ali de 8 metros, já ferrou, cara. Não só pelo alcance, mas pela precisão. Mas se você cair num mapinha curto alcance, bem colado, como por exemplo, o próprio mapa novo. Carne e Ficina e Shipman. Não tem como, velho. Essa arma explode e eu adoro ela. Porque como eu gosto muito de ruxar, você voa. E essa classe, ela, ao mesmo tempo que ajuda as partes ruins, ela amplifica mais ainda as partes boas. Na boca, silenciador Shadow Strike, sem sombra de dúvidas. Acoplamento X10, melhorar o precisão o máximo possível sem prejudicar a sua mobilidade. E ainda dar mais mobilidade pra ela, porque você decola. Você decola, vai por mim. Carregador. Cara, isso aqui varia muito. Eu gosto de usar o 40 projéteis, combinado com a vantagem de carregamento. Então eu carrego mais rápido. Por quê? Porque cada carregador vai penalizando muito a mobilidade dela. Então, o de 40 penaliza 8% a velocidade de mira. O de 50 penaliza 17. É mais que o dobro. Por 10 balas, onde eu poderia muito bem manejar e carregar mais rápido com o perk. Sem bala, nem se fala. Eu vejo que muita gente gosta de usar, mas eu acho que é uma atrocidade, velho. Eu acho que, assim, vai ter algum momento da partida que você consegue parar e carregar sua arma. Você não precisa de 100 munições num 6v6, tá ligado? 10v10 talvez, beleza. Mas 6v6 eu acho que é um pouco exagero. Mas aí é gosto pessoal. Mas aí você piora justamente uma das coisas que é prioridade nessa arma. Mobilidade. Por isso que eu acho o carregador aceitável, melhor. E o de 50 pode usar também. Mas eu gosto de usar o carregador de 40, combinado com a vantagem de carregar mais rápido. Tenho bala suficiente pra matar uns 3 inimigos. Carrego rapidinho e já continuo na ação. E no cano eu gosto de usar o WSP Ruffless. Muita gente também gosta de usar esse segundo cano. Mas novamente o que eu falei. A grande coisa dessa arma é mobilidade. E você vai querer estar sempre no curto alcance. E por mais que esse cano aumente mais o alcance que o Ruffless, né? Que esse daqui é o terceiro. Vocês podem ver. É uma porcentagem de uma pequena coisa. Então de 8.8 vai pra 9.1. Você só usaria esse cano longo WSP Reckless pela precisão a mais. Aí ok. Mas pelo alcance é pifio essa diferença, mano. Mano, vai ser, sei lá, 0,01% de gunfight que você vai ganhar por conta desse aumento de 0,04 metros, tá ligado? Eu acho esse cano essencial porque vai aumentar o seu alcance, que é mínimo. Mas sem prejudicar muito a mobilidade dela. Por isso que eu gosto muito de usar esse cano WSP. E, velho, como vocês podem ver aqui nos stats. Simplesmente, 171 milissegundos pra mirar, 111 segundos pra atirar após a corrida. É um monstro. Como eu falei, esse daqui é a outra opção. Você vai trocar uma coisa pela outra. Você vai estar pronto pra atirar mais rápido, mas vai mirar mais lento. Eu gosto mais, na verdade, desse daqui, como eu falei. Mas as duas opções são viáveis no final das contas. Cara, você quer voar e matar todo mundo? Pega essa arma e seja feliz. Passando agora então pra próxima, nós temos a Rival 9. A Rival 9 eu vou citar mais com uma menção honrosa. Porque ela é uma SMG boa, mas eu não vejo ela destacando muito, sinceramente, cara. Ela é uma SMG que fica no meio caminho. Mata bem de perto, mata bem de médio, mas não é a melhor de perto, não é a melhor de médio. Ela é uma arma que é gostosa de jogar, né, apesar de tudo. Mas ela é uma arma que é muito usada no competitivo justamente porque ela é confiável, né. Ela não tem muito recoil e ela faz de tudo um pouco, sem ser excelente em tudo, mas também não é péssima em algum aspecto, entendeu? Então, na boca temos o silenciador pequeno Shadow Strike. Acoplamento, eu gosto de usar o protetor de mão DR6. Esse é um acoplamento diferente, por quê? A prisão dela é muito boa, você não precisa mexer com isso. E você precisa dar bastante mobilidade pra ela, pra ela ser competitiva com outras SMGs. Já que o cano, que é o próximo acessório, dá uma prejudicada na movimentação dela, né. Então, esse cano é essencial, melhora a precisão, melhora o recuo. Só piora ali a mobilidade que você já compensa naquilo lá, no acoplamento. Depois temos a coronha Marauder MTZ, que você vai melhorar a prisão dela sem prejudicar muitas coisas. Eu gosto dessa coronha também. E por último, o cabo empunhadura assalto Vice Rival, que aí vai melhorar a sua prisão sem prejudicar nada. Então, cara, essa classezinha aqui, ela fica precisa, fica móvel, tem um alcance legal, sem, assim, exceder em nenhum aspecto. Ela não vai ser nem lenta, nem rapidona. Ela não vai ter curto alcance, nem muito longo. Ela é, como eu disse, o meio termo. Eu diria que ela é a M4 das SMGs, sabe, aquela arma que é mais fácil de usar. Eu diria que a Rival é esta arma aqui. Então, vale a pena você testar se está com dificuldade. Passando, então, agora para a MCW. Essa aqui que já foi a melhor arma do jogo, foi bem nerfada, mas eu acho que ela ainda está pau a pau com a Hogar 556, apesar dos nerfs. Mas eu ando preferindo a Hogar. Eu acho a Hogar um pouco mais consistente no dano, alcance, justamente pelo alcance em si, né. Mas a classe fica praticamente a mesma com uma pequena adaptação. Eu usava a coronha, troquei ela pela empunhadura, eu já vou explicar o porquê. Boca, silenciador Shadow Strike. Acoplamento, protor de mão X10, mais essencial do que nunca, porque nerfara a mobilidade dela. Então, vocês podem ver que com isso ela fica 245 milissegundos para mirar. Respeitável, até mais rápido que a Hogar. Cano, o melhor cano da MCW, essencial, é o cano longo MCW Ciclone, que vai aí bufar o seu alcance sem prejudicar muita coisa. Então, dale, não tenha aí dúvida. Mira, não gosto do Ironsight dela, acho que polui muito. Por mais que lembre o Ironsight lá do MW3 de 2011, aquele lá é muito mais precioso que esse. E no cabo, foi a grande mudança. Eu botei essa empunhadura para melhorar a precisão, sem piorar nenhum status. Eu usava ali a primeira coronha, não, primeira não. Essa segunda coronha aqui, a pesada. Só que, como o nome diz, ela é pesada. E piora a velocidade para apontar a mira. Como ela foi nerfada, é melhor você não mexer muito com isso. O cabo faz aí um bom trabalho. A MCW é praticamente a Hogar, né. Só que a diferença é no alcance. Enquanto lá na Hogar, lembra que estava 44 metros, a MCW é 30. Então, você tem aí essa mudança, né. Por mais que a MCW seja um pouco mais móvel que a Hogar, ela vai ser menos consistente. Então, vê aí o que vale a pena. Eu acho que a Hogar acaba sendo superior a ela. E vamos para a próxima. Uma classe de uma arma que eu não gosto. Cara, a Basb, é engraçado porque na beta eu adorava ela. Mas, mano, ela é uma arma que é muito forte, só que eu não gosto de usar ela. Eu acho que ela é muito inconsistente no recoil. Ela pipoca muito, você tenta melhorar, fica muito pesada. Enfim, não é uma arma que eu gosto. Então, essa classe aqui é a melhor que eu consegui montar. Mas, não necessariamente é a melhor classe mesmo, né. Eu até pergunto para vocês aí uma classe recomendada. Boca, silenciador Shadow Strike, mesmo padrão. Acoplamento, protetor de mão X-10-5, mesmo padrão. Carregador de 30, essa arma só tem 20 balas. Você tem que usar o de 30 ou você só vai morrer carregando toda hora. Empunhadura STT-88 no cabo, para poder melhorar a precisão e não piorar nada. E a lente, cara, isso aqui é uma recomendação minha. Eu gosto de usar esse Nidar modelo, por quê? Vou mostrar para vocês uma coisa. Se você usar a MK3, que é uma das mais usadas, eu mesmo gosto muito. Repara, na mãozinha dele ali, na mãozinha na mira, certo? Ok, show de bola. Vamos então colocar outra mira que muita gente usa, que é a Ardósia. Cadê ela? Cadê ela? Ardósia refletora. Bora usar a Ardósia refletora. Olha a mãozinha dela. Vamos até colocar as miras do MW2 aqui para vocês verem. Aqui, Slimline Pro, por exemplo. Bora usar essa mira aqui também para vocês verem. Olha a mãozinha. Enfim, vocês entenderam. Agora, quando você coloca a Nidar, essa mira aqui, redondinha, Nidar modelo 2023, reparem o que acontece com a mão do soldado. Ela some, por algum motivo, o jeito que ela só some. Ela sai. Eu não sei se é bugado, não sei, mas o dedo dele é cortado. O que é bom. Você tem uma mira muito mais precisa. Nada polui a sua mira, então você consegue enxergar tudo. A parte ruim é que o laser é amarelo. Então, isso aqui, às vezes, camufla muito no cara, fica menos notável. Principalmente em mapa muito ensolarado, você pode perder um pouco a retícula. Mas, mano, isso aqui dá uma clareza absurda nos seus tiros. Só para vocês terem uma comparação de novo. Se você colocar refletor MK3, né? Vamos supor que você está aqui no meio da gunfight, tromba o inimigo aqui, ó. É óbvio que é um detalhezinho minúsculo, né, mano? Tipo, pô, o dedinho ali dele está cobrindo o peito dele. Mas está cobrindo, enquanto a outra ali não vai ter nada. Então, fica a minha recomendação aqui da Basb. É uma boa mira para você não ter essa poluição. Olha como é muito mais limpa a mira, você tem muito mais visão. Então, assim, fica aí essa dica extra. E, por último, a menção honrosa. A única shot da nossa lista, mas eu não podia deixar de citar. Essa arma é insuportável, em mapa pequeno ela é monstruosa. A melhor dose do jogo, Lockwood 680. E a classe dela é cano, último cano. Longo pesado, Lockwood Defender. E aí, talvez você pergunte por que esse cano e não esse primeiro, que aumenta mais o alcance. A questão é que tem uma chavinha aí, um segredo, né? Esse cano aqui, ele aumenta o tanto de balas que você tem. Enquanto nesse aqui, o padrão dela são 6 projéteis, esse vai para 10. Mas qual que é o segredo? Nesse jogo, exclusivamente, quando você aumenta os projéteis, aumenta também as fagulhazinhas que saem da 12, né? A 12 é aquele tiro que espalha. Então, vocês podem ver, são vários tirinhos. Com o 10 projéteis ali, sai 10 fagulhas, né? Ela tem 10 balas no pente normal, mas sai 10 desses tirinhos pequenos. Ou seja, mais chance de pegar eles e matar o inimigo mais fácil. Porque tem mais uma, cada uma dá o mesmo dano, basicamente. Então, você tem mais dano ali por tiro. Enquanto a outra, apesar de aumentar o seu alcance, ela vai sair só 6 projéteis, fagulhazinhas dessas. Então, menos dano no total. Vocês podem ver, ó, o tiro dali foi com 10 projéteis, essa aqui com esse. Então, não é só porque aumenta a munição que você tem antes de carregar. Mas aumenta as fagulhazinhas da escopeta, né? Eu não sei o nome técnico disso. Mas, por isso que esse é o melhor cano, além de aumentar o alcance ali dela. Protetor de mão extend, pra ter mobilidade. Você quer ter mobilidade máxima com uma shotgun. Coronha cerrado, mais mobilidade também. Guarda esquelética, pra ter mais mobilidade também. E mais velocidade pra fazer o tchic-tchic, né? Da sua shotgun. E o ferrolho, o último ferrolho, o leve express, também pra ter mais cadência aí na sua 12. Vocês vão ver que aqui ela demora um pouco pra mirar, mas shotgun, geralmente, você não quer mirar. Só em casos muito longo alcance. Geralmente, você vai jogar no curto aqui mesmo, só tal, tal. Essa 12 é estúpida, mano. Eu vou ver se eu faço um vídeo com ela. E, só pra não deixar de mencionar as secundárias, né, cara? Eu gosto muito de usar essa classezinha de Renet aqui, com kit de conversão. Na boca, o silenciador está grande e pequeno. A empunhadura vertical de esqueletizada. Tenho aqui o carregador de 30 projéteis. O cabo empunhadura de assalto, pra primeira empunhadura. E o kit carabina Jack Ferocity, pra deixar ela automática. Eu acho que fica mais confiável automática do que em rajadas. Eu gosto de usar a Core 45 Aquimbo. No caso, essa aqui é a Renet, né? Mas deixa eu trocar aqui pra vocês. A Core 45 Aquimbo também é uma versão que eu gosto. Silenciador boca extra grande. No laser aqui, FJX, pra poder melhorar a precisão. O carregador de 18 projéteis. O gatilho aqui, o último, pra poder melhorar o máximo possível a cadência de tiros. E no cabo, nós temos aqui a empunhadura dupla, pra Aquimbinho. E tem a opção também da Diamante, sem ser de... Com um kit de conversão automática. Ela é de rajadas. Boca, silenciador extra grande, pequeno. É a primeira boca aqui. No cano, o segundo cano, pra mais alcance. No carregador, 30 projéteis. Já dá pro talo. No gatilho, o último, pra ter o máximo de cadência. E empunhadura, a última aqui, pra você poder ter o máximo de precisão possível. Então é isso. Essas são as melhores classes, pras melhores armas do MW3 no momento. Com destaque aí, pra essas cinco primeiras. Han 9, ABP 50, Striker 9, Holger 556 e WSP Swarm. São aí, pra mim, as principais e as melhores. As cinco melhores armas desse jogo no momento. Comensão honrosa aí, a Rival 9, a MCW, a Basb e a Escopeta Lockwood 680. Se inscreve no canal e deixe seu like, se gostasse que não. Valeu, falou, é nóis. E aí E aí E aí E aí